Olá, muita saúde! Vamos falar sobre reconexão. Existe uma parte de nós que nós vivemos de forma automática. E existe uma parte, que é o nosso inconsciente, a nossa essência, que ela está adormecida e que é importante despertá-la para conectá-la e formarmos a nossa vida de uma forma mais sincrônica, sincronizar quem eu sou com o meu estilo de vida e com a minha realidade, e construir o meu Ikigai de uma forma saudável. E através desse exercício, que é um exercício de respiração, eu trago a minha consciência para o presente, para o aqui e para o agora, para poder realizar essa conexão, esse contato, esse encontro com o eu. Então, convido você a se sentar de uma forma bem tranquila, bem relaxada, soltar os seus ombros, né? Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. Agora, com as duas mãos, você inspira para frente, sobe e desce. Então, você mergulha na sua vida, emerge e abre os teus braços, as tuas asas. Então, inspira, emerge, relaxa. Esse movimento, ele conecta o cardíaco, ele aumenta o espaço da respiração, ele alonga a musculatura posterior das costas e ele alinha os ombros, a coluna, o peito e faz a integração entre o corpo e a mente. Então, imagine-se, visualize-se, conectando, mergulhando. Inspira, solta o ar, alonga, sinta a sua escápula fazendo um movimento de abertura, porque você vai alinhar a tua coluna e abra as suas asas do teu movimento. Você vai perceber que a tua musculatura peitoral vai se abrir e que as suas costas vão se fortalecer. Então, inspira, alinha e relaxa. Cardíaco, mental, postural, emoções, mente, físico. E depois você realizar esse movimento, você traz para o lado das tuas mãos, coloca sobre as suas pernas e inspire. Solta o ar, inspira. Solta o ar, inspira mais uma vez. Contraia o abdômen. Um, dois, três, relaxa. Inspira. Solta o ar, solta o ar, contrai. Contraia. Relaxa. Como que você está se sentindo? Como que você sentiu esse despertar do teu corpo? Agora, fecha os seus olhos e visualize-se. Fecha os seus olhos e visualize-se andando. Sinta o seu corpo leve. Sinta as suas emoções fluindo, seu corpo relaxando. Sinta-se pertencente à sua história, à tua família, ao teu grupo social, a teu corpo, às tuas emoções. Vá colecionando essas memórias e vai sentindo as pertencentes do teu cardíaco, da tua vida, da tua história, do teu eu. Construa essa saúde em todas as áreas da sua vida. Vai sentindo o teu coração mais intenso, uma energia mais forte, vai sentindo essa força vindo para o teu corpo, para a tua mente, para todas as tuas emoções. E mais uma vez, e pela última vez, nós vamos realizar mergulhe, expanda, alinhe, integre-se. Muita saúde e gratidão, muitos bons cuidados. E me conta, como que foi essa meditação estar presente nesse momento para você? Muita gratidão.